Pô, o pessoal começa a entrar. O pessoal começa a entrar. Rapaziada, vocês estão aí dormindo Estamos aqui trabalhando ainda Efeito tronco aqui Já passou a segunda demão De tinta Amanhã a gente já vem finalizar Feitinho o tronquinho já prontinho Aqui o efeito pedra Está quase pronta a obra Feito madeira quase prontinho Feito o tronco A gente veio aqui com a raiz Tudo aqui E aqui dentro também A gente fez o resto da casca da árvore Que vai ser um bebedouro Então a gente já veio com a casquinha de árvore dentro Vai ficar um negocinho bem diferente Rapaziada, quem quiser fazer o curso Desses tipos de efeito É só entrar em contato comigo aí em box A gente vai lançar um curso online Só me chamar lá que a gente vai marcar esse curso aí Aí vai ser online Aí vai vir o efeito pedra Essa pedra aqui feita com cimento E esse estilo de trabalho aqui que é o efeito tronco A gente está aqui finalizando Eu acho que até amanhã eu consigo deixar pronto aqui Então quem tiver interessado em fazer um curso aí com o Gui do Criar Arte É só dar um toque aí galera Chama eu lá no inbox lá E vamos marcar o curso aí Só que é curso online galera Por causa da pandemia Não tem como ir em cidade nenhuma agora Beleza galera Fica com Deus aí Vou descansar agora também Só amanhã agora pra gente finalizar aí Então galera Quem quiser fazer o curso aí com o Gui É só dar um toque aí no inbox A gente vai ensinar esse tipo de trabalho E também o calcigruta Tá bom? Fica com Deus aí Um grande abraço pra vocês aí Criar arte Fazer com amor faz parte Beleza? Beleza